E aí E aí E aí E aí Então a Abalhar de segurança Chegamos agora E quando não for o beat exato Pode desdobrar Pra ficar de morrer numa aula de aerógrafo Olha o pessoal de segurança aí, não podia faltar o pai também, né? O pessoal aí, esses negócios luminosos aí, são as mulheres que trabalham no caixa. Elas devem rodar o baile todo, aí vendendo as etiquetas, vou comprar as cervejas, aí pode comprar em qualquer lugar. Por isso elas têm esses negócios pendurados, essas plaquinhas, tá escrito caixa. Eu faço a parte da turma da segurança, um metro e meio, mas eu faço parte. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Então é isso aí, vamos dar o melhor hoje e bora. Vamos lá. Fala galera, me chamaram aí, essa noite aí pra trabalhar de segurança. Onde eu tô aqui galera, é uma posição que me botaram, né? Deixa eu ver a segurança aí. E onde eu tô parece um circo, tem umas tipo umas carroças. Deixa eu ver se eu... Olha. É umas carroças galerinha. E aí, é pra ninguém estragar nada, né? Então o pessoal vai vir muito pra esses lados. O problema é que ainda eles botaram, ainda tem um sorteio ainda de um ingresso. Pra vocês terem uma ideia. E aí como é que é? O pessoal tá vindo procurar. Tá andando por tudo aí. É uma festa, tudo. Mas os caras liberaram um... Como é que é? Um... Como é que é? Um ingresso? Um ingresso pra uma próxima festa, um próximo evento. E tá escondido. E aí o pessoal tá procurando. Tá andando tudo lá por cima. Tudo aí procurando. Tão procurando no meio das carroças. É uma carroça. A luz tá muito ruim. Então é isso aí. Isso aí galerinha. Duas e treze da manhã. Duas horas e treze minutos. E tomam aqui ainda. Colando a festa. Tá até as sete horas da manhã. Duas garrafinhas de água já. Tem uma no bolso. Vou ver que daqui a pouco vai vir um lanche aí. E é isso aí. Onde eu tô aqui é mais retirado da festa. A festa é lá na frente. E aqui é outro setor. Aqui é onde o pessoal fica mais à vontade. Descansa. Aqui é pra ter um show também. Mas eles acabaram não fazendo. Pode ver que tem até umas carroças aí. Tem umas carroças. Aí fizeram o show só lá na frente. E aí o pessoal tá por aqui daí. Tem que ficar de olho aqui. Só nessa parte. O resto do pessoal tá lá em cima. Perto daquela árvore lá. E lá pra cima também tem gente. E lá lá onde tá aquela luz também tem gente. Tudo segurança. Aí eu tenho que ficar andando aqui ó. Tem que ir até ali na frente. Voltar. Andar aí por dentro. Pra ver se eles não tão fazendo coisa errada. É isso aí. É tipo se fosse umas carroças. Mas eu estou estranhando o lugar. Porque parece que aqui é um... Como é que é? É aquela... Do pessoal... Cigano. Porque ali na frente ali ó. Ali ó. São cruzes. Cruz virada de cabeça pra baixo. Cruz e... Um símbolo bem esquisito. Um gato com três olhos. Eu vou tirar uma foto ali se eu lembrar. Um gato com três olhos. Bem louco. De vez em quando passa um drone aqui. Tem um drone que fica passando aqui. Um drone é um aviãozinho né. Tá passando aqui toda hora. Tá passando aqui toda hora. Dois e cinquenta e duas da manhã. Toma aí. Trabalhando. O show é lá em cima. E aqui é onde o pessoal vem descansar. Tipo umas carroças daqueles de cigano. Olha aí. O pessoal vem descansar aqui daí. Fica só cuidando. O pessoal não fazer baderno aí. Fazer bagunça. O evento é lá em cima. E aqui o pessoal vem descansar. Quatro horas da manhã. Quatro e vinte e seis, cara. Trabalhando ainda. Tá, maluco. Tô numa área que a festa é lá na frente. Aí tem uma área muito grande pro pessoal andar. Aí cada segurança tá num setor. Eu tô num setor aqui, tipo um circo. Onde o pessoal descansa. Aí o pessoal tá descansando aqui. Os que já fizeram um monte de coisa, né. E eu tô nessa parte onde o pessoal fica aqui. E o resto do pessoal tá lá em cima. Perto das árvores. Pra lá, perto da luz. É um monte de segurança. Tá, louco. Olha aí o barulho. Isso só na água. Acabei de comer alguma coisa agora. E vim trazer um lanche. Desde as onze é agora que eu fui comer. Tá, maluco. Onde tem um segurança lá em cima na luz lá. Não sei se vai dar pra ver um segurança lá. Tem que andar lá em cima também. Pé das árvores. Salve, galera. Vídeo novo pro canal. Hoje, diferente um pouco. Arrumei um trabalho de noite. De sábado pra domingo. Pra trabalhar de segurança. Uma festa. Uma festa rave. Que tá acontecendo lá em cima. A parte de cima aqui. É um lugar muito grande. E... Eu fiquei na outra parte. Onde o pessoal vem só pra descansar. Então... Pensa... Deixa eu ligar a luz aqui. Pensa num lugar grande, galera. Lá em cima lá tem segurança. Lá onde tem aquela árvore. Lá onde tem aquela luz tem segurança. Lá em cima naquela luz lá sozinha. Lá também tem segurança andando por lá. O pessoal anda por tudo aqui, ó. Agora de noite. São... 4 e 37 da manhã. 4 e 37 da manhã. E é isso aí, galerinha. Hoje é um trampo diferente. Trabalhando em segurança. Comecei ontem às... Às 11 horas da noite. Ontem às 11 horas da noite. De sábado pra domingo. Dia 9. Do 12 de 2023. E hoje é domingão, dia 10. Do 12 de 2023. Tá maluco, galerinha. Noite toda acordado na base da água. Agora que eu acabei de comer um lanche. Que eles trouxeram pra nós. Segurança. E... A noite toda. E andando por aqui, ó. Aqui, ó. É um carrinho. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui é aqueles carrinhos de cigana. Pra quem sabe. Aqueles carrinhos tipo igual carro de boi. Igualzinho com esse carro de boi. Só que não dá pra ver muito bem. Porque não tem luz. Mas eu vou ver se eu consigo mais ir ali pra dentro. Vou apagar a luz. Vou ver se eu consigo ver mais por aqui. Tem até um gato aqui. Pra vocês terem uma ideia. Ó o gato aí. É uma festa rave. Que eles falam. É rave. Não tem sertanejo. Não tem nada. É uma batidão mesmo. Do gruto. Tem um símbolo esquisito. Se alguém souber, bota no comentário aí. E assim vai. Tem mais uns detalhes aqui. Não faço ideia o que é. Se alguém souber. E é isso aí galera. Aqui o pessoal vem pra descansar. O pessoal que já dançou. Brinho. É. Bebeu. Aqui é um monte de charrete. Aquelas. Charrete de cigana. Vou ver se eu acho alguma coisa pra mostrar. Mas de amanhecida eu mostro. Agora não vai dar. Então se inscrevam no canal. Pra vocês não perder os próximos vídeos. É. Amanheceu. Eu fiquei a noite inteira aqui. Só cuidando do pessoal que vem descansar. E dormir. Que não faça nenhum tipo de besteira. E não quebre nada. Eu e mais dois seguranças. A festa é lá na frente. O pessoal pode andar isso aqui tudo. É grande pra caramba o lugar. O William tá lá em cima. Lá pra que lado lá. Lá. A festa é lá galera. Olha o galerinha que tem lá. Olha o galerinha que tem lá. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL